Importa ter mais conhecimento ou conhecer mais profundamente? Que professor sou eu? Os questionamentos foram feitos hoje pela manhã em um curso de qualificação oferecido aos professores da UPF. O mês de janeiro inaugurou um conjunto de iniciativas desenvolvidas para o período de recesso educacional aqui na UPF. É o curso de qualificação docente. São convidados, sim, os nossos professores estatutários, que na verdade tem 60 dias, 30 dias de férias e 30 dias de indisponibilidade. Estes são nossos convidados, os demais são os nossos convidados, mas estão todos aqui absolutamente comprometidos com a Universidade de Passo Fundo. E a atividade começou com música do grupo de choro e jazz da Faculdade de Artes e Comunicação. Teve apresentação do grupo de teatro Dionisos, de Joinville, Santa Catarina. Eles apresentaram uma peça sobre a formação do professor. Depois do momento lúdico, os professores foram separados em grupos de trabalho. A ideia é integrar, se conhecer, aprender com o outro. Este curso faz parte de um cronograma elaborado pela Vice-Reitoria de Graduação, juntamente com o setor de apoio pedagógico, que vai acontecer durante todo este ano. Nós temos um grupo de 20 professores das mais diferentes áreas que pensaram esta qualificação para todos os professores da nossa instituição. Entendemos que este é o clamor do século XXI, este é o desejo dos professores, e claro, o setor de apoio pedagógico, através da Vice-Reitoria de Graduação, estará durante o ano realizando, organizando momentos de formação, como nós sempre o fizemos, nas unidades e outros que envolvem todos. A exemplo da aula magna que teremos no mês de março, dia 8, com o grande mestre Zabalza, da Espanha.